Nosso canal aqui quem fala é o Anderson Silva Você está no canal What's Animal Bom galera o vídeo de hoje é um vídeo pedido por algumas pessoas Como é feito o sistema De ninhos né Os meus ninhos Como eles são feitos Bom, vamos começar pelo viveiro Primeira coisa Eles são montados inteiros Por exemplo uma chapa grande assim Um assim, um assim E uma parte em cima De tampa né E aí eu só coloco As paredes né Entre um ninho ou entre outro Esse aqui eu fiz quadrado Maior Tava sem a serra copo Já esse aqui eu fiz Menorzinho porque essa madeira é muito sensível Tá vendo, eles já arruíram quase tudo Consegui fazer redondo Aí Eu consegui parafusar eles aqui na grade Com isso aqui gente Parafusar isso aqui que está prendendo eles E prende muito bem né Aí aqui para fazer peso Em cima Eu uso essas plantas Mas quando eu quero ver o ninho Aí eu utilizo esse sistema aqui ó Eu olho o ninho ó Tá vendo Ninhos Tem alguém roendo aqui já Ninhos, tá vendo Aí Não quero mais ver Volto aqui ó Fica bem apertadinho ó Tá vendo Bem apertado Até difícil de fechar com uma mão só Aí Aí eu volto A plantinha aqui em cima Essa mesma coisa Tiro aqui Esse aqui é um ninho só Né Aí eu levanto a grapa aqui ó E vejo lá dentro Tá certo Esse é um ninho só Aquele espaço ali Eu fechei com Um pedaço de Gaiola mesmo ó Foi até lá na frente Fechado lá ó Tá vendo Esse aqui É já um sistema diferente Eu usei isso aqui ó Pra fechar Pra segurar Dois Mesma coisa Só que a parte de olhar um ninho Desse aqui É mais da hora É uma só Uma tampa só Quando eu quiser olhar Eu só subo aqui ó Deixa eu só tirar um pouquinho Tá bem apertado Aí eu tiro aqui E tiro lá Tá vendo Aí ele sobe Deixa eu tirar aqui É que com uma mão É difícil de fazer Mas aqui ó Eu tiro aqui Já tem que dar uma limpada Tá vendo Isso aqui é a poeira Da areia do gerbil E voa bastante aqui Aí eu levanto aqui E levanto lá E aí eu consigo ver Tá bom Aí eu deixo a planta Aqui em cima Aqui ó Pra fazer peso ali E eles não conseguirem abrir Esse é um sistema Que eu uso Né Do viveiro Agora gente Essas dinheiras aqui Eu tenho alguns Alguns tipos né Eu faço ela Toda igual Isso aqui Foi eu mesmo Que fiz É de MDS É externo Cara impossível De eles voer Impossível de Qualquer um Periquito Calopsita Impossível A não ser que tenha Um furinho De prega Ou de parafuso Aí eles começam a voer Coloquei essa Grapazinha aqui ó Que eu rodo Tá vendo Ó Deixa aqui Ó lá Tá vendo Ó como é que é Dentro ó Sem Sem nenhum tipo De roer ali Tá vendo Pra roer Aquilo ali Eles roem É O negocinho Que eu ponho aqui Pra deixar os ovos No meio Tá certo Ah mano Tá liso Não tá Tá liso Mas eu coloco Eu deixo eles Colocar em os ovos Depois eu junto Vou mostrar aqui No de cima Pra vocês olharem Esse Esse ninho Eu fiz com esse sistema De abrir aqui No lado Quando eu quero tirar Eu só levanto ele Só levanto ele aqui Ele sai Certo Sai da gaiola Coloco ele aqui ó Desço a grapinha Deixa eu descer a grapinha aqui ó Desço a grapa Colocou Esse é a mesma coisa Só que o sistema É diferente Esse eu fiz Ó Cobertura Ó Tem quatro ovinhos Tá vendo Ali O que ela roeu ali Tá vendo Do lado Tinha aqui ó Tá roído Tava lá embaixo Como ela tava botando o ovo Coloquei agora Esse aqui é o fundo Deixo aí Viu Sistema desse aqui Eu já tenho outro Aqui de reserva Que eu fiz o sistema O mesmo sistema Tá vendo Com a grapinha Deixa aqui de reserva E esses são os meus ninhos Gente Tá vendo Agora eu vou mostrar Outro ninho que vai ter Bom Esse aqui Esse aqui também é um ninho Externo Os agapornos Não fiz o furo ainda Vou fazer Mas como é que eu faço Pra abrir esse aqui Esse aqui eu parafusei Aqui e aqui Aí esse aqui eu tenho que virar As grapas aqui ó Tá vendo Eu chamo de grapas Isso aqui ó Viro as grapas aqui Consigo abrir Consigo abrir Olha lá o ninho Tá vendo Só que O dos agapornos O que acontece Eles Eles colocam muita coisa Então ali pode ser liso Porque eles vão levar Forragem Né Eles vão levar muita coisa Pra dentro do ninho Aí eu venho aqui ó Fecha aqui Aperta aqui Fecha aqui Aperta aqui Fecha aqui ó Já era Aqui Mesma coisa Só que aqui Ficou Com a madeira maior Né Abra a grapa Aqui Abra outra grapa Aqui que é dura Bacanamba E ó Ciro Tá vendo Tem vários ninhos Três ninhos Dá pra eles escolherem Qual que eles querem ficar Beleza Aí pra fechar Vem aqui Fecha aqui a grapa Ó Fecha a grapa Aqui Fecha a grapa Aqui Aí Não abre mais O ninho das calopsitas Gente ó Parapusei com essas duas Grapas Em cima E uma aqui embaixo Tá Quando eu quero abrir Pra ver o ovo Aí eu fiz Essa forma Eu abro aqui ó Tá vendo Ó Eu abro E olho lá dentro Aí eu não quero mais Fecho Tá certo É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É um vídeo rápido Um vídeo simples Mas que é uma dúvida Que muitas pessoas Estavam aí Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo E valeu